Seja bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sr. Billy, ou somente Billy, e bora continuar aqui, vou achar uma bateria aqui agora. Parece que o Crawford tinha seus próprios semi-trucks. Parece que são as ruas para os hidráulicos. Sem poder. A gente está piscando, tem bateria assim, não? É um alarme. Está com um alarme, tem que tomar cuidado. Vou falar com ela, será? Algo que você precisa? O que aconteceu com o Crawford? Não, não, não me importa. Assim que eu estou preocupada, esses p***s conseguem o que estava vindo para eles. Não há muita simpática para todas as pessoas que estão aqui, né? Eu tenho quase tanto para eles, como eles fizeram para os mortos e os velhos, e qualquer outro que eles não pensavam que fossem aptos para morrer no seu pequeno paradiso. Então, sim, p*** eles. Acho que isso é resumir. Sobre aquele zumbi no beco. O que aconteceu com aquilo lá? Ele me veio naquele p***, tentou tirar um bairro fora de mim, então eu me cuidava do negócio. O que? Você tem um problema com eu me matar glicos? Não. Parece que você foi para ele um pouco mais do que você precisava. Ei, você nunca realmente sabe quando essas coisas estão mortas. Eu estava apenas me garantindo. Olha, você quer comprar essa bateria ou não? O tempo está perdendo. Eu não sei. Hilda e eu fomos muito juntos. Hilda? Isso é o que eu chamo ela. Não diga. Hilda? Por favor, posso comprar Hilda? Eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela. Ela vai conseguir um bairro. Eu tenho sua promessa agora. Não um bairro. Caramba. Parece que o Crawford tinha seus próprios semi-truques. Ela acertou, acertou, mas não acertou. O cara, o zumbi na cabeça. Não acredito que eu posso pôr essas boas separadas com apenas minhas mãos. Talvez se eu tivesse algo para cortá-la com. Ah, vai dar merda. Vai disparar o alarme. Quer ver? Vamos cortar a mangueira de óleo. Ah, sabia. Isso provavelmente não é bom. Não. Não. Eu vou tentar guardá-la. Rápido. Há a bateria. Finalmente, algo vai certo. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Pega, 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 pega. Ficou. Sim, mas ainda temos um problema aqui. Põe-la aqui, eu vou carregar. Ok, segue-me. Pega-a. Pega-a. Vai, 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 vai. Boa, agora o que? Skylar. Quebrar o vidro. Tá aí, eu. Ela vai ajudar. Ainda bem. Ok, então, agora estamos no rosto. Você nunca parou de reclamar? Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. O que é você? Pega-a. Eu não sei, cara. Caraca. Essa mulher é muito ninja, meu Deus. Chegando já. Tá. Cadê os caracos? Não conseguiram ainda. Caramba. Estão certeza que vocês dois não precisam de ajuda? Estamos cuidando dele, Lee. Não se preocupe. Tá bom. Eu vou voltar para a sala, eu acho. Um cacete. Um cacete. Não deu bom, eu acho. Que a porta não vai se closed ya. Lenin! Faça algo! Ah, tchau. Pra mal Awra. Clouca a porta com nada. Um machado. Ai, vai, 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 vai. Nós dividimos? Eu posso continuar. Bem, bem, bem. Tão muitas. Vou pegar a casulina. Vamos não começar a high-fiving os outros ainda. Vamos voltar à sala de aula. Apenas uma mão com esses canos de combustível. Eles têm um monte de tempo. Ei, como vocês fizeram? Temos o combustível. Ótimo, bom trabalho, pessoal. Como vocês estão fazendo com essa porta? Mais. Não são tão bons. Aqui, deixa eu te dar uma mão. Você ainda tem essa bateria? Sim, a Molly tem. Ela deve estar aqui mais tarde. Ela melhor estar. Brie, Brie. Ei, Lee. Obrigada pela sua ajuda lá. Eu não acho que nós tínhamos isso sem você. Sem problema. Nós estamos todos na mesma equipe. Então você é uma sobrevivente ao câncer. Você é um sobrevivente ao câncer? Como o Vernon e os outros? Sim, eu fui diagnóstica quando eu estava na escola. Eu já tive tratamento desde então. Só quando eu estava começando a ficar melhor. Quando eu pensei que poderia haver alguma esperança. Tudo isso aconteceu. Eu perder a minha família toda. Eu sou a única que sobrevivou. É engraçado como as coisas funcionam, né? Há quanto tempo você conhece o Vernon? Há quanto tempo você conhece o Vernon? Um par de anos. Ele dirigiu nosso grupo de apoio. Ele estava realmente ótimo, ajudando a me chegar a termos com a minha doença. Mas como você chegar a termos com algo assim? Com um lugar como Crawford? Eu não sei o que eu, ou os outros sobrevivores, teria feito sem o Vernon. Ele é o que nos mantinha, nos mantinha. Nos mantinha. Sobre Crawford. O que você acha sobre essa situação de Crawford? Eu gostaria de não falar sobre isso. Há muitas lembranças. Mesmo estar aqui, me dá um bom sentimento. Mesmo agora, com todos mortos? Eu não tenho simpatia sobre o que aconteceu com essas pessoas. Eles cortaram os mortos e os velhos. Mesmo as crianças. Aqueles menos capazes de defender-se, para que possam salvar suas próprias corretas. O que aconteceu aqui, o que o Crawford caiu, eu considero isso uma justiça poética. Caramba, garota. Isso é legal. É como eu sinto. Se você tivesse visto o que eu vi, você sentiria o mesmo. Eu estou um pouco ocupada aqui, Lee. Talvez você possa ir comprar aquela bateria, ou ajudar com a medicina. O que ainda precisamos? Nós já temos o combustível e a bateria. Uma vez que nós encontramos alguma medicina, nós estaríamos bem para ir. Então, onde está essa bateria que você encontrou? Molly tem ela. Ela fugiu para fazer algo. Bem, melhor ela trazer aqui. Eu não sei por que você confiou essa garota com ela. Nós não sabemos ela. Ela salvou sua vida, não é? Sim. Mas o que ela fez para mim recentemente? Hmm. Vamos ver se vocês precisam de ajuda com o medicamento. Porta do banheiro Só que eu não entrei aqui Apesar o jogo inteiro Eu não fui no banheiro ainda Dá pra vir aqui de novo Deixa eu ver se eu não preciso de ajuda Estou trancado lá dentro Não sei se é uma boa ideia atirar Dá pra me vazar daqui Não, tem que atirar Enfermaria O que aconteceu? O que aconteceu? Eles mudaram na sala depois de entrar Eu acho que eles ouviram nos roxando aqui O lugar está infestado Eles estão em todo lugar Calma, eu me cuidei O que é os médicos? Nós achamos o que precisamos? Sim, esse é o nosso outro problema Veja Parece que eles estão mantendo todas as médicos de prescrição E os médicos de prescrição Estão escondidos Não há uma maneira de abrir Talvez com o tempo Mas eu não sei o quanto De isso nós temos Seria muito mais rápida Se nós conhecemos a combinação de quatro dígitos Bem, eu acho que eles escreveu E deixaram aqui para nós encontrarmos Tudo bem Nós devemos tentar abrir Nós não temos outra escolha Ok Você começa Eu vou dar uma olhada E ver se eu posso encontrar alguma coisa útil Ana Correa Acho que ela deve ter sido uma paciência aqui E o que é isso? Uma fita Telefone, obviamente não vai funcionar Eu não tenho trabalhado em meses Só um monte de papéis Não tem combinação de segurança O que é isso? Uma máquina de copiar? Não que isso importe Com nenhum poder aqui Eu vou ter tempo Depois, acho que Eu vou falar com o Verno Como é que está chegando? Lento Lento Muito lento Estou preocupado Que quando nós conseguimos Ter essa coisa aberta Talvez seja muito tarde Sobre mole Sobre omit Obrigado por ter vindo com a gente Ah, ah Eu só queria agradecer Você por vir conosco E por toda a sua ajuda Eu realmente me aprecio Não se esqueça São momentos como essas Nós temos que nos ajudar A maior parte E não somos melhores A maior parte dos filhos de Crawford Eu ouvi o que Eu ouvi Molly Molly me ajudou a conseguir A bateria que precisamos Isso é ótimo Uma abaixo Onde ela está? Ela levou Ela levou Ela levou Ela levou Com a bateria? Sim Não se preocupe Ela vai voltar Eu espero Essa garota Não me apresenta Como jogadora Mais uma pessoa Mais uma pessoa Mais uma pessoa Quanto tempo Você acha que Omid tem, Doc? Você quer minha opinião médica? A mais rápido que Ele pudemos Algumas antibióticas Para enfrentar Essa infecção A melhor Vamos lá Vamos ver Vamos ver Se eu posso encontrar Uma coisa Que nos ajudará A aberta Boa ideia Tem que ser rápida Tem que ser rápida Já se limpe Vocês já checaram Essas caixas? Sim, Lee Não tem nada Deixar Há sangue Neste printout E no chão Parece que Um trago Deu Um trago Que vem lá E aí Outra porta O que aconteceu Aqui? É um trago É um sonograma É um sonograma Ei, Krista Sim? Algum progresso Algum progresso Você está fazendo Algum progresso Com o seguro? Não Sem a combinação Eu não sei como Vamos abrir Com a combinação Com a combinação Com a combinação O que aconteceu Nós vamos pegar Estes médicos para o Omid E ele vai estar bem Ele vai estar bem Ele vai estar bem Você está certo? Eu me desculpe Você está se sentindo bem? Você está se sentindo bem? Eu estou bem Por que você me perguntou É só que você Está olhando um pouco Pelo nos últimos Alguns dias Você está se sentindo Oh, come on! Você só pegou um carcass roteiro Estou surpreso Que não estamos todos Leigh Eu estou bem Deixem me preocupar Ok? Me preocupa O Omid Nós temos que ele Dê-lhe esses médicos Olha, Leigh Eu só quero voltar ao Omid Deixe-me fazer minha coisa Ok? Ok Você acha que o atingir A abertura vai funcionar? A única coisa que vai acontecer É ficar todos nos mortos Então, não Eu não Vernon, Krista Venha e olhe isso Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus As you know The rules are very clear The termination is mandatory You don't have to tell them Tell them it was just nausea But you gave me something for it And it went away This is my problem Not yours If Oberson finds out That I concealed evidence Of a pregnancy I'm sorry But these are the rules I'm gonna give you a sedative It'll make the procedure Easier on you I don't want that procedure I want my baby I can't do this I can't do this I can't do this Anna You don't have a choice Now, if you like You can take some time with this But I need you to come back No later than tomorrow Or I have no choice But to inform Oberson myself I'm sorry I'm sorry Walkers out on the alley By the auto shop Maybe you should search See what he's got on him Maybe you can reach Maybe you need me Maybe you need to go back Maybe you can reach Maybe you need me Maybe you can reach There's nothing here I can get I can't do it Maybe you can do it There's nothing here Vou subir de novo. Ai meu Deus, tem um zumbi aqui, tá onde? Parece esse de TV, vamos embora. Você se arrastou, tá se arrastando quer dizer. Vem aqui. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Código talvez, ah mais outra fita. Isso pode ser apenas o que precisamos. E o que é isso? Parece algum tipo de código. Mas o Vernon disse que a combinação de segurança era apenas 4 números. Caramba, tempo de ir. Bora. Será que eu consigo abrir isso aqui? Ah, era o armário do médico. Mais duas fitas. Vamos ver o que tem. Vamos lá. 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 Não, não, não. Eu acho que sabemos o que aconteceu com Crawford. Mais mais importante, temos a combinação. Krista, você está bem? O que está acontecendo? Não é nada. É difícil de assistir. Não se preocupe sobre mim, eu estou bem. Ok, vamos nos medos e sair daqui. Nós estamos em negócio. Antibioticas, morfina... Eu tenho o suficiente que podemos levar. Ok, eu acho que estamos bem. Isso é mais do que o suficiente para o seu povo e a minha. Vamos lá. Você sabe que eu encontrei um terceiro tape no locker fora. Talvez alguma coisa mais nela. Nós temos os medos para o Meade, é tudo que eu gosto. Vamos voltar para a sala de aula. Não take muito tempo, Lee. Vamos assistir mais uma. Mais uma. Mais uma, vamos ver que tem essa. Uma botheringune. Vamos. Vamos pelo menos. Mais uma��라ureira. Não, nós não temos mais. Minha irmã precisa dessa medicina. Sem ela ela vai morrer, ou... Ela vai começar a mostrar sintomas e ela vai levá-la. Eu não posso deixar isso acontecer. Desculpe, Molly. Eu fiz o que eu posso, mas eu tenho que olhar por mim aqui. Sim. É o caminho de Crawford, não é? Um minuto. Tá explicado porque que ela arregaçou aquele zumbi lá fora? Aquele zumbi era esse cara aí. Vambora daqui. Pegamos tudo. Só tenho que achar Molly agora. Desceu. Desceu. Aqui você vai. O que é isso? Nada. Você pode descer com a Agma, Molly. Eu conheço que você é de Crawford. O que? Quem disse isso? Eu te vi na seguridade. Por que você me mentiu? Eu disse que havia histórias sobre Crawford. Nunca disse que era como eu sabia sobre isso. Nunca menti a você. E mesmo se eu fiz, o que? Eu não ligo a você nada. Você salvou minha vida duas vezes, mas você não me diz a verdade? Nós realmente vamos fazer isso agora? Eu acho que isso é para você. Eu vivia aqui com a minha irmã. Ela é uma irmã dela. Quando os mortos começaram a caminhar e Crawford se fechou, parecia ser um bom negócio primeiro. Nós estávamos seguros. Tivemos tudo o que precisamos para sobreviver. Então as regras começaram a diminuir. Ninguém que não pudesse justificar seu lugar, ganar seu mantenimento. Ninguém que precisava cuidar especial. Minha irmã era diabética. E através das regras de Crawford, isso fez ela viver. Eu mantivei um segredo. Tivei ela segura por tanto tempo que pudesse. Mas no final, eu não podia proteger ela. É quando eu saí. Crawford... Eles sempre falaram sobre como o seu sistema funcionou. Como tudo era melhor do que se tornar um deles. Mas eu vi o que eles já se tornaram. Eu só queria que eu pudesse ter visto antes de ter muito tarde. Antes de que eles virem e levam a minha irmã. Eu não tinha tempo para pegar ela antes de sair de Crawford. Eu só queria, ok? Tudo bem, mãe. Eu entendo. Ela é bonita. O que? A quem? Eu acho que é o nosso caminho para sair daqui. Os zumbis são mil e tudo. Oh, Jesus! Que susto! Desculpa, desculpa, desculpa. Eu só queria ouvir essas bellas. E depois eu ouvi alguém vir. O que você está fazendo aqui? Kenney e eu ainda não conseguimos abrir a porta para a armadura. Ele me enviou para procurar algo que podemos usar para abrir a porta. Eu encontrei isso. Eu encontrei isso. Onde você conseguiu isso? Eu encontrei isso. Eu encontrei isso. Ele está ficando na porta da porta no final da sala. Oh, não. Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! E... Ah... 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 Lee, espalhe esse... Ah... 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 Que bom. Me agradeça mais tarde. Vamos! Vin, temos que ir. Vin, mova sua assa! O que diabos está acontecendo? Eles estão vindo. Ah, porra. Eu deveria guardar eles. Senhor, mas agora como vamos sair? Durante a armadura. Nós podemos apenas pegar essa porta aberta. Vamos, diabos! Isso é minha culpa. Toda minha culpa. O que é ele babando sobre? Vin, nós falamos sobre isso. Não. Espera. Eu quero saber o que ele disse. O que você quer dizer que isso é sua culpa? Penny? Estou muito desculpa. Estou muito desculpa, mano. Cid. Esta não é a melhor hora. O que você fez, David vai ter que ser divertido. Vem, dê-lo. Vem, diga-lo. Isso me está sempre passando. Todos nós nos опасos. Katcha e Duck, foi tudo eu. Foi tudo eu. Espera um minuto. O que você está dizendo? Foi eu que fez o negócio com os bandidos no motor endo, deixando eles suprimentos. Eu pensava que talvez eu poderia mantê-los de nós. Quando foi descobrido, foi quando eles atacaram. E foi quando Duck... Você pequena p***a, você está morto, ouviu-me? Mãe, minha esposa e criança, você foi morto! Eu não sei o que você está aqui. Não é o tempo, Molly. Se esse diabo acha que ele está na minha roda, depois do que ele fez, ele está fora da sua mentira! Ouviu-me, p***a, p***a? Você pode ficar atrás e morrer! Você sabe que Ben não quer fazer nenhum problema. Ele só tenta ajudar. E eu deveria dar uma c***a sobre suas boas intenções? O barco não é suficiente para todos nós. Alguém tem que ficar atrás. Pode ser esse pedaço de b***a aqui. Eu voto que nós deixamos ele. Desculpe, Ben. Eu sei que você está bem. Mas o que eu quero fazer é voltar ao Omid. E você colocou isso em risco. Eu vi o suficiente de Crawford para saber que se tornando como eles é o início do ano. Eu voto que Ben mantém conosco. O que é o resto de nós? Não conseguimos ir? O que é o resto? Não conseguimos sair? Agora podemos ir? C*****o! Ben, venha! Menos uma. Vambora. Veja o caminho aqui. Isso não vai durar. Volta lá. Tchau. Tchau. Vou até bugar. Ah, que ótimo. Vai, 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 tira a perna daí. Vai, 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 tira a perna, tira a perna daí. Viu a perna, tira a perna, tira a perna! Tira a perna, tira a perna, tira a perna! Vai que tá adiantado, vai que eu tô adiantado. Tira, tira, tira. Isso, garoto. Caramba. Ficou na machadinha agora. Ó. Tchau. Tchau. Vai com a minha tupidez. Ó, tchau. Vai, vai. Vai logo. Vim, vamos lá, vamos lá. Ah, só tem um... Nossa, que bosta. Espere, Ben. Eu tenho você. Ben, cumpra. Vamos lá, você pode fazer isso. Não há tempo. Você tem que ir. Agora. Vamos lá, Ben. Vamos lá. Deixa eu ir, maldito. Vem os outros daqui. Por favor. Nós, nós ambos sabemos. Deixe-me ir. Foda-se. Vamos embora, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tem muito novo ainda. Tem que errar muito ainda pra aprender. Eu sou um guri também, não dá pra jogar ele. Vixi, tem um zumbi aqui já. Ah, tá ali. Ela conseguiu, mas... Ela conseguiu, mas... Diz-te que eu iria, não é? Você encontrou meus pais? Não. Não teve tempo. Não. Desculpe. Crawford foi... Não foi tempo. Clementine, o que aconteceu aqui? Uma dessas coisas foi dentro. Ela tentou ir para o lado. Eu a pariu. O lado? Homeed! Ela conseguiu. Morreu, será? Ah, tá vivo. E aí? Hehe. Back already? We got you medicine. Good. Feel like I could use some. You okay, kid? You look worse than I do. Hehe. We almost didn't make it out of there because of this asshole. Shoulda left him behind, but we had the chance. Guys, what the hell happened out there? Let someone else tell you, I got work to do. Okay. With a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes. Thank you so much. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk. In private. Thank you so much for your help. I'm very excited for Brian. Listen to me. About what happened to Bree. Don't beat yourself up over it. There was nothing you could have done. You want to know the worst part? Hmm. What? I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now. And we'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours? Putting everyone on a boat with no destination. Do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands. Take her back with me, to my people. We're well supplied. Well hidden. And a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you. I promise you. That's what you want for her, isn't it? To be safe? I'm gonna pretend you didn't say any of this and give you a chance to walk away. Which you ought to do right now. I know you think you're doing what's best for her. And if you were her real father, we wouldn't be having this conversation. But you're not. And staying with you is not what's best for her. If no one else around here will tell you that, then I will. That little girl's in my care. We've been through more together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her. Anyone. It's gonna wind up dead. You hear me? Take your hands off me. I'm not sure you're so aggressive, isn't it? It's going to happen the same thing that happened. It's going to end the food. It's going to end the food. It's going to end the food. I'm going to end it. Hey, are you going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I, I just wanted to say thanks. For everything. It's been fun. O que você está falando? Kenney trabalha na pesquisa agora. Pensava que você estava indo conosco. Deus sabe que você conseguiu. Sim, eu pensei sobre isso. Não é para mim. Parece que vai ser bem escondido. E eu nunca gostei do ver. Você certeza sobre isso? Eu certeza. Eu sempre fiz melhor por mim mesmo. Eu sempre fiz melhor por mim mesmo. Eu estou muito bem escondido. Conte os outros para mim? Claro. Você se cuidou de você mesmo, Molly. Você também, Lee. E você se cuidou daquela pequena garota. Você sabe que ela acha o mundo de você. Para mim. Boa sorte. Não tem nada a ver com sorte. Boa sorte. Ei, querida. Kenney trabalha no caô. O que vamos fazer? Depois que ele o fixe? Onde vamos ir? Para onde que ele quiser, em outro lugar. É, ele passou por muita coisa. Ele se sente desculpado. Ele é um bom filho. Eu acho que ele está se sentindo culpado sobre algumas das decisões que ele fez. Ele está se sentindo como um desastre nos outros. Antes de sairmos amanhã, vamos ter tempo para procurar meus pais? Eu gostaria de ser Clem, mas eu não acho que vamos ter tempo. Realmente não deveríamos ficar aqui mais tempo, não é seguro. Não pode ser. Isso é um problema. Eu não dei uma aconchilada. Clementine? Clementine? O que é todo mundo? Clementine? Clementine? Não é a bruna dela? Não é que ela fugiu? O raio dela? Uma bruna dela? Não é que ela fugiu? Não é que ela fugiu? Um mordeu. Que droga. Mostrar um mordeu esconder. Lee? Onde está Clementine? Ela não está na sala. Vernon não está na casa. O que está acontecendo? Eu não sei. Quem é o sangue? É minha. Oh meu Deus. Não de forma. Não, não de forma. Não há tempo para me preocupar. Clementine está vindo. Não há chance que ela só se tornou em sua própria? Não, não de forma. Então quem ela levou? Eu não sei. Na noite, Vernon veio para mim e pediu para ir com ele. Ele disse que ela iria melhor. Filho de puta. Eu sabia que não podíamos confiar com ela. Onde está ela, eu tenho que encontrar ela. Ok. O que você precisa de nós? Eu não tenho muito tempo. Nós temos uma melhor chance de encontrar ela se nós vamos juntos. Quem está comigo? Nós estamos todos responsáveis por Clementine. E na sua condição, você não pode fazer isso para Clementine. Ela precisa de nossa ajuda. Toda nossa ajuda. Certo. Nós não podemos deixar você fazer isso só. Então isso se arrumou. Nós procuramos Clementine juntos. Certo, sim. O que estamos esperando? Obrigado. 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 Lee, cara. Você sabe que eu me importo sobre Clementine. E eu sou um homem cristiano. Mas eu continuo me perguntando a mim. Se isso fosse eu? Me perguntando a você por ajuda? Me perguntando a você colocar a sua vida na linha? Você estaria por mim? Porque há muitas vezes que você não foi. Eu não preciso de você. Certo, cara. Eu estou te pedindo aqui. Eu não posso fazer isso só. Eu preciso de sua ajuda. Por favor. Lee. Eu sei que você tinha o meu destino quando a gente se juntou. Você realmente olhou para mim. E desde então... Você está olhando para você mais vezes que os amigos. Eu me desculpe. Mas você está em sua própria nessa linha. O que é você, cara? Eu... Eu... O que você acha que é o melhor. Eu tenho uma decisão para você, Ben. Você tem que decidir por você. Você tem sido bom para me conhecer, Lee. Mesmo quando não foi fácil. O que eu posso fazer para me ajudar, você pode me contar. Ok, galera. Nós devemos encontrar Vernon. Ver se ele nos levou. Vamos sair. Bom trabalho. Eu vou pegar o voo fora do rio. Eu acho que eu posso esperar lá até você voltar. Ou, pelo menos, até a noite. Você ainda vai me levar. Mesmo um pouco. Sim. Nós vamos descobrir o que fazer sobre isso quando o tempo vem. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Rui. Quem é isso? Não é Vernon, se isso é o que você está pensando. Então, você realmente deveria assistir a sua tona. O que você quer de mim? Sem tempo, episódio 5. Sem tempo, episódio 5. Nossa, teve gente que chegou só... Ah, dá pra ir com o Kenny também, ó, 16%. Não consegui conversar ele. Bom... Finalizando esse vídeo por aqui. Essa temporada, na verdade... Eu vejo vocês na próxima temporada, então... Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.